13 de março de 1964 João Goulart discursou em um palanque montado na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, em frente ao Ministério da Guerra. Era sexta-feira. O Comício das Reformas, como ficou conhecido, reuniu mais de 150 mil pessoas. José Lélis, do Sindicato dos Metalúrgicos, abriu o Grande Comício e foi aplaudido pelos trabalhadores. Mas o deputado federal pelo PTB, Leonel Brizola, cunhado do presidente, ex-governador do Rio Grande do Sul, fez o discurso mais inflamado. Ele criticou as direitas e provocou diretamente o governador da Guanabara, Carlos Lacerda. O deputado também atacou o Congresso Nacional, que insistia em não aceitar as reformas de base. O povo olha para um dos poderes da República, que é o Congresso Nacional, e ele diz não, porque é um poder controlado por uma maioria de latifundiários, reacionários, privilegiados e de ibadianos. É um Congresso que não dará nada a mais ao povo brasileiro. Brizola terminou seu discurso de maneira contundente. O presidente João Goulart subiu no palanque às 15 para as 9 da noite e falou por uma hora e cinco minutos. Defendeu as reformas de base e pediu uma conciliação nacional, dizendo que confiava na sensibilidade política e social dos parlamentares para mudar a Constituição. O governo, que é também o povo e que também sou o povo perfeito, lhe afirma seus propósitos inabalados, de lutar, de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira. Não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoralenta, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo pelo progresso do Brasil. Treze oradores defenderam as reformas. Entre eles, o chefe da Casa Civil da Presidência da República, Darcy Ribeiro, e o presidente da União Nacional dos Estudantes, José Serra. Seria um dia decisivo para o futuro dos trabalhadores no campo. João Goulart assinou o decreto da Superintendência de Política Agrária, a SUPRA. Deveriam ser desapropriadas as terras em torno de rodovias e ferrovias, a SUDs públicos federais, bem como terras beneficiadas por obras de saneamento da União. Era só o primeiro passo para a consolidação da reforma agrária. Os trabalhadores do campo já poderão, então, ser concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que puderá um pedaço de terra própria para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Aí, então, o trabalhador e a sua família, sua família sofrida, irá trabalhar para ele, porque até aqui ele trabalha para o sonho da terra que ele aluga, para o sonho da terra que ele entrega sua produção. Vular anunciou também que as refinarias de petróleo particulares seriam encampadas pelo governo. O Comércio Central do Brasil significou que Goulart publicamente estava estabelecendo sua aliança política com as esquerdas. Com as esquerdas lideradas por Leonel Brizola, com o Partido Comunista, com o Luiz Carlos Prestes, com o Comando Geral dos Trabalhadores, que era a grande central sindical da época, e o grupo político do governador de Pernambuco, Miguel Arraes. No dia seguinte ao discurso, Jango assinou um decreto que tabelou o valor dos aluguéis e permitia a desapropriação de imóveis desocupados para uso social. 48 horas depois do comício, o presidente pediu apoio para as suas reformas de base na mensagem que enviou ao Congresso no início do ano legislativo. Então o comício 13 de março é a senha para a direita partir para o golpe. Ali a conspiração aumenta, de tal maneira que o governo já não consegue mais controlar nem a radicalização das direitas, nem a radicalização das esquerdas.